Final de ano chegando e Malu Modas preparadíssima para te atender em roupa de festa, gente. Olha esse vestido, que coisa mais linda daqui da minha querida Malu Modas, dourado e preto. É lindo, não é? Agora, final de ano chegando, muitas festas, muitas formaturas. Você tem que dar uma passadinha aqui na Malu Modas para conferir um look mais lindo do que o outro. Agora eu vou até aí e vou te mostrar outro look. Mais um look daqui da minha querida Malu Modas, gente. Um vestido rosé é tudo de bom, né? Um vestido desse você encontra aqui na Malu Modas. E você pode estar dividindo em vários pagamentos. E o vestido vai fazer o maior sucesso. Aí você coloca aquele acessório, né? Lindíssimo! Você está prontinha para curtir esse final de ano com muitas festas, com muitas formaturas. Olha, mostra, Lu. Olha que vestido lindo! É bordado isso, meninas? É? É bordado? Inteirinho bordado. A Maria falou que é bordado, gente. Olha só! Amei esse vestido! Adorei, Malu. Parabéns! Incrível! Ficou bem em mim. Vocês gostaram? Eu amei, tá? Vou mostrar mais para você. Fica curiosinha aí! Chegou a hora de mostrar para você um vestido longo. Amei, gente! Chiquérrimo, não é? Dá para você ir numa festa e também até curtir uma noite, não é verdade? Dá para pôr numa formatura, curtir uma noite. Lindo! Que tecido que é esse, gente? Amei! Uau, gente! Tem uma caída perfeita, tá bom? Malu Modas, você encontra todos os tipos de vestido. Qual você acha que é o próximo? Esse tá lindo, não tá? Olha só! Longo! Hum! Ele tem uma abertura aqui, lindíssima! Gostaram da abertura? Chique, não é? Então, um vestido lindo desse, você só vai encontrar aqui na minha querida Malu Moda. E todas as cores que você quiser, comprimento, é só você vir fazer uma visita aqui na Malu Modas. Gente, esse vestido é lindíssimo, divual, lindo, fresquinho. E se você observar, embaixo ele parece um lenço, não é, Bruno? Não é um lenço? Parece um lenço. Esse vestido aqui é chiquérrimo. Esse vocês aprovaram? A Lu mostrou pra vocês que embaixo ele é que nem um lenço, assim, olha só aqui, olha. Olha, gente, cheio de bico, lindíssimo, né? Eu adorei, Malu! Mais um look aí, aprovadíssimo da nossa querida Malu Modas. Mais um look daqui da minha querida Malu Moda. Mais um longo, gente, fazia muito tempo que vocês não me viam de longo, né? Esse é um voal também. Essa cor está super na moda. Olha só aqui o detalhe que ele tem aqui nas pernas. Se você também estiver com as pernas morenas que nem a minha, vai arrasar nesse final de ano. Tá lindo ou não tá, gente? Gente, minha querida Malu Modas trazendo todos os tamanhos. Às vezes você é fofinha que nem eu, você fala assim, ai, mas não vou achar pra mim. Vocês estão vendo quantos looks eu estou achando aqui? Eu estou mostrando pra você que tem na nossa querida Malu Modas. Qual será que é o próximo? É longo? É curto? É preto? É branco? É colorido? Vamos ver? Gente, vou chegar de mansinho pra vocês verem esse look. Olha a transformação de longo pra um curto, né? Esse é curto, não é? Gente, arrasou, né? Eu gosto desse tipo de vestido. Lindíssimo. E ele é muito gostoso. Vocês não têm noção o tecido dele, que delícia que é. Olha só que vestido. Arrasou, Malu. Lindíssimo, olha. Quem não quer ter em casa aquele pretinho básico? Toda mulher tem que ter um preto no guarda-roupa, né? Aquele vestido pretinho. E esse daqui, ó, você pode sair tanto de dia como de noite. Esse vestido já é meu. Adorei, tá bom? Vamos ver? Tem mais ainda. Agora, voltei no longo, gente. Não posso... Não poderia deixar de mostrar pra você um vestido lurex. É isso, né, meninas? Última moda. A tendência. Esse verão vai usar muito lurex. Preto. De todas as cores. Até o branco. Pensou pra um réveillon? Lindíssimo, né, gente? E esse daqui, pra uma formatura, pra uma festa, é tudo de bom, né? Eu amei, gente, esse vestido, lindíssimo. E um vestido desse, você encontra onde? Na minha querida Malu Modas. E pra terminar, esse vestido azul do céu. Mostra, Lopro, pessoal. Lindíssimo, maravilhoso. Amei esse vestido azul do céu. Chique, gente. E eu adoro essa cor pra mim. Olha, Silvinha. Um beijo, Silvinha. Essa cor pra mim, ó, cai que nem uma loba. Então, look, vestidos lindíssimos, você só vai encontrar aqui na nossa querida Malu Modas. Vem pra Malu Modas, você também.